Boa tarde para você ligado na WebTV Multiplay, essas são imagens de Mojimirim. O comércio foi reaberto há instantes com autorização do decreto municipal que flexibiliza a saída da quarentena. Porém, os estabelecimentos comerciais que passam a ter autorização para reabrir, eles têm que obedecer restrições. Ou seja, atender apenas 20% da sua capacidade. A gente percebe uma grande movimentação aqui na região central da cidade. A gente vai caminhando por aqui para mostrar para vocês. Ali uma loja com uma grande fila. A gente lembra a população que, apesar da reabertura do comércio, tem que haver toda uma conscientização sobre evitar aglomeração. As lojas não podem autorizar a entrada de pessoas sem máscaras, mas eu acredito que a questão das máscaras está praticamente resolvida. Porque 100% das pessoas, ou 99% das pessoas que a gente encontra aqui na região central, estão utilizando máscaras. A questão é essa, o distanciamento mínimo de um metro e meio, a gente não percebe. Vejam ali mais uma loja cheia de pessoas na fila. A gente vai caminhando por aqui. Vou mostrar aqui mais uma fila agora, mais pessoas que vieram acompanhar essa abertura do comércio. Vamos mostrar aqui para vocês. Essas são imagens de Mojimirim, onde a partir de hoje está autorizada a abertura do comércio do meio-dia até as 4 da tarde. Do meio-dia até as 4 da tarde. Mais uma loja aqui. A loja aqui colocou o cartaz dizendo que é uma pessoa por vendedor. E a capacidade máxima de atendimento da loja é de 40 pessoas. A gente vai mostrando aqui a rua Conde de Parnaíba, uma das principais ruas da cidade. Percebe aqui a movimentação da Guarda Civil Municipal. São muitas viaturas realizando esse patrulhamento preventivo. Quando Mojimirim, depois, desde o dia 23 de março, as lojas estavam fechadas. Algumas lojas funcionando com esquema especial ou então apenas aquelas do comércio essencial funcionando. Portanto, esse é um panorama rápido do que acontece aqui em Mojimirim, nesse instante de reabertura do comércio. Mojipley. A qualquer momento, mais informações. Boa noite. Boa noite.